Fala galera, mais um ano, estamos aqui na terceira temporada do Túnel do Amor, pré-terceira temporada na verdade, né? E claro que chegou o momento da gente conhecer os participantes deste programa magnífico, sensacional. E aí, sempre pra esse momento, o que que acontece? Eu venho avaliá-los com vocês. Pra gente conhecer mais deles, entendeu? Dar uma zoada neles também, já antes do programa começar, sempre muito bom. Então a gente vai ver aqui o perfil deles e vai conhecer os participantes da terceira temporada do Túnel do Amor. Vamos lá. Meu nome é Kaique Guilherme, mais conhecido como DJ Micão. Kaique Guilherme Micão. Tenho 30 anos. Tenho 27 anos. Sou de São Paulo. Sou da região dos lagos do Rio de Janeiro, Cabo Frio. Meio região dos lagos. Hétero. Sou músico, artista. Poucas palavras, pouquíssimas palavras, né? O Micão. Eu nem sei o nome verdadeiro dele, que não tem nada a ver com o Micão, não sei por que que é Micão. Pézão, teu amigo do Micão. Poucas palavras. Compositor e jogador de basquete. Libra. Capricórnio. Mas não fala assim. Pô, sou desenrolado, solto. Eliminado. Uma qualidade desenrolado e solto. Nossa, pouquíssimas palavras, Micão, meu Deus. Desenvolve, meu amigo. Oxi. Tem coisa que faz parte da vida de um rockstar. Tem coisa que faz parte da vida de um rockstar. Micão. Pô, meu Deus. Viva uma vez. Só se vive uma vez, pesão. Estilo cachorro, racionais. Fica escarelado. Uma música, a minha música, indefesa. Te deixo indefesa, se treme tua perna, já emendo o meu nome. O que eu levaria pra uma ilha deserta? Nossa. Pô. Ah, essa pergunta é muito boa. O que você levaria pra uma ilha deserta? Essa é sensacional. Todo ano a gente pode fazer um balanço de... O que essas pessoas têm na cabeça? Vamos ver. Com água, umas paradinhas. Pô, uma boa companhia, né? Pra não ficar ali sozinho. Uma gata de preferência. Uma boa companhia pra não ficar sozinho. Uma gata. Eu levaria no violãozinho. Violãozinho. Um colherzinho com cerveja e a gata pra me inspirar ali no... Pesão já foi um pouco mais inteligente, entendeu? Porque a caixinha de som acabaria a bateria. Ele vai levar o quê? Um violão. Porque aí o violão só para de tocar quando ele mesmo morrer. Morrer. Então também já não fica sem utilidade, né? Então já foi. Aquele beijo, aquela química. Maneira. Pô, lalá. O que uma pessoa precisa ter para dar um match perfeito? Precisa ser uma da cheirosinha. Trocamos de dupla. Agora fomos para Mayara e Carol. Vamos lá. Eu sou a Mayara Queiroz. Oi, eu sou a Carol Leão. Eu tenho 31 anos. 28 anos. Eu sou atriz e bailarina. Eu sou atriz e modelo comercial. As meninas se conheceram atuando. Leonina. Duas leoninas. Eu sou bissexual. Uma frase que te define. É muito difícil isso, realmente. Peraí, gente. Não sei, é muito difícil falar de mim. Eu tenho essa dificuldade. Mas eu acho que seria alguma coisa relacionada a animais. Eu sou apaixonada por animais, por natureza. Uma frase que te define. Algo relacionado a animais. Mu, sei lá, ao, rao, uma coisa assim. Uma ilha deserta. Acho que eu levaria um crush, óbvio. Uma ilha deserta, um crush. Porque eu sou fissurada com remedinhos. Ah, meu Deus. Olha só, uma pessoa sensata. A Carol levaria um kit de primeiros socorros. Esse ano eu estou sentindo que a gente está num caminho melhor. Vamos crer. Vamos, time. Acho que muito carinho e muita verdade. O primeiro date não pode faltar carinho e verdade, tá? Uma cervejinha. Como uma boa mineira, se não tiver uma cerveja, não me chama. Tá bom. Temos agora a Juliana e Bruna. Vamos ver mais artistas no nosso programa. 4 anos. 22 anos. Rio de Janeiro, madureira. Rio de Janeiro. Madureira. Claro que ela é do Rio de Janeiro. Étero. Étero. Eu sou universitária no momento. Vou me formar ainda. Boa, Ju. Cantora. Cantora. Já pode fazer o quê? Uma dupla com o pezão. Me arrependo só do que não fiz. Doce como um limão amargo. Frase. Me arrependo só do que não fiz. E a Bruna doce como um limão amargo. Eu não saberia a região dessa pergunta. Sei lá, porra. Uma frase que me define, sei lá. Não sei. Ah, eu acho que eu levaria... Ele é deserta. Uma câmera fotográfica, mas que a bateria não acabasse para eu poder registrar todos os momentos sozinha. Ah, você vai falecer. Um microfone. Para eu cantar bastante. Uma câmera fotográfica e um microfone. Para eu cantar bastante. Por enquanto, na ilha, a gente tem dois coolers, duas gatas, um crush, um kit de primeiros socorros, um microfone e uma câmera fotográfica com a bateria eterna. Já deu para viver. E o violão do casal, que a gente não pode esquecer. Mais uma dupla, gente. Matheus e Vidal. Vamos lá. Matheus. Jesus. É... Bruno Vidal, mais conhecido como Vidal. 25 anos. Faço 26 agora, em novembro. 20 anos. Obrigado pelo heads up. 20 anos. 20 anos. Se o bebê no nosso programa. Acho que deve ser o mais novo, por enquanto. Brasileiro. Assino em Cianóis, Paraná, mas já rodei bastante o Brasil. Youtuber, influenciador. O que você faz da vida? Youtuber, influenciador, voltado à mídia. Legal. Não tem problema, né? Ciumento, ciumento. Puta, esse moleque é louco. Ciumento. Uma frase que define, puta, esse moleque é louco. Que eu levaria uma ilha deserta? A ilha. Tá bom. Bom, a pessoa precisa treinar bastante. A pessoa precisa, assim, ser uma pessoa bem direta. E óbvio, né? Tem que ser uma pessoa safadinha, assim, também. O que uma pessoa precisa para dar um match perfeito? Treinar bastante. Olha, temos mais dois participantes. Luan e Caco, vamos ver. MC Juan. Caco. MC Juan. Temos um MC, é uma casa de cantores, né? Vamos mudar o nome desse reato. Alan, brincadeira. Luan e Caco. 27 anos. 28. 27, 28. Minas Gerais, Machado. Mas moro em São Paulo. Bissexual. Bi. Cantor. Olha, meus amigos bis. Aquário. Dois cantores, os dois são cantores. Peixes, ascendentes em ares. Ai, são tantas. Mas, sincera. Engraçado. Uma qualidade. Ai, são tantas. Sincera. Sincera é a qualidade para o Caco e é o defeito do Juan. Na verdade, a sinceridade ao extremo é prejudicial. Então, por exemplo, eu não passo pano para amigo, para ninguém. Se você quiser ouvir a verdade, você vai ouvir. Só que, às vezes, eu não... Eu, na verdade, esqueço que tem outra pessoa do outro lado que vai sentir de uma forma diferente e da forma como eu falo, às vezes, é um pouco agressiva. Então, eu falo a verdade, dói, e aí a pessoa não gosta. Então, não pergunta, né, mano? Grosso. Meu Deus. Acho que um sabonete só. Para mim, né? Voltamos à ilha deserta. O que você levaria? Um sabonete. Está limpinho. Um espelho. E o Caco levaria um espelho. Mais uma dupla, gente. Gabi e Jéssica. Pausei aqui. Não é cara que a Gabi não está muito bem. Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos seguir. Jéssica Ventland. Eu tenho 29 anos. Nossa, elas falaram o nome e sobrenome. Eu sou natural de Marmeleiro, Paraná, mas moro no Rio de Janeiro. Eu nasci em dependência interior do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro no Rio de Janeiro, há seis anos. Hétero. Hétero. Sagittário. Sagittario na nata. Amo a liberdade, amo a viajar, amo a vida. Sagittário. Sagittario na nata. Amo a liberdade, amo viajar, amo a vida. Maravilhoso. Um pouco estressada. Um defeito, egocêntrica. Se não for precauzar, não saiu nem de casa. Bom, o defeito. Só temos o agora. Ai, o meu celular. Ai, que eu não consigo ficar sem. Meu celular, eu acho. A Gabi e a Jéssica levariam o celular delas pra ilha, gente. Sempre importante. Mais uma dupla. Temos agora Fernanda e Yasmin. Salvador, Bahia. Delícia. Como Fê Costa. Yasmin Guedes, mais conhecida como Guedes. 23 anos. 23 anos. As duas tem alteregos. Sou de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Bissexual. Bissexual. Mais uma dupla de amigos bis. Sou contatóloga. Contatóloga? Contatóloga? Sagittarius com ascendente em aquário. Que tudo. Nossa, meu Deus. As meninas falam... Pera. Uma vida, uma chance. Uma vida, uma chance. Mesma frase. Uma vida, uma chance. Ou seja, vamos viver, né? Sei, comida. Comida. Fernanda levaria comida pra ilha. Precisa muito. Água. Água. Só. Só. Não, água e comida. Água e comida, é claro. Água e comida. Música boa, bebida. Uma boa conversa. Acho que é ideal. Acho que por enquanto ela sobreviveria mais tempo, né? Não pode faltar pessoas. Não pode faltar música. O que não pode faltar no primeiro date? Uma pessoa, claro. Claro, Yasmin. Obrigada. Mais uma dupla de amigas agora. Nath e Madai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que elas hablam para nós. 30 anos. Eu tenho 26 anos. Acabei de fazer agora dia. Primeiro de novembro. Eu sou de BH, Mineirinha. Eu sou de Minas Novas. Olha. Lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Minas Gerais, as duas. Mas eu moro em Belo Horizonte há muito tempo. Heterossexual. Eu sou, estou heterossexual. Uma qualidade, eu acho que é criativa. Eu sou bem autoral, assim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu chego até a ser conversada demais. Criativa, comunicativa. Boa qualidade. Eu sou um pouquinho autoritária. Eu gosto das coisas bem do meu jeitinho. Defeito autoritário. Eu sou meio cri-cri. Acho que eu fico incomodada com algumas coisas que talvez não incomodem outras pessoas. Eu acho que cri-cri é a definição. Cri-cri. A ilha está chegando, hein? Eu levaria para uma ilha deserta uma pulseira de proteção, assim, que eu tenho como amuleto que me acompanha. Levaria ela. A Nath, para uma ilha deserta, ela levaria uma pulseira de proteção. Só. Pulseira de proteção. Pá. Ilha deserta. Muito bom. Eu sou muito ligada com a minha espiritualidade. Então, eu com certeza levaria meus amuletinhos ali. A Mabai levaria amuletinhos. Sempre com a minha espiritualidade ali, independente, em qualquer lugar do mundo que eu estiver. Qual é o contexto da ilha, né, gente? Qual é o contexto da ilha? É para você sobreviver? É para você morar lá para sempre? Agora eu também fiquei questionando como é que eles fizeram essa pergunta para eles. Porque... O ideal para mim é que a pessoa esteja observando. obcecada por mim, mas que ela não me deixe saber disso. Sabe? Eu acho que é a característica principal. Match Perfeito da Mabai, obcecado por mim. Mais uma dupla. Igor e Neto. Vamos ver. Brasília DF. Como é advogado? Mas aí faz o quê? Falou que não exerce, faz o quê? Fiquei curiosa, gente. Qual que é a profissão do Igor? Acho que eu não tenho uma frase definida, mas eu tenho uma frase tatuada, que é Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Não tem uma frase definida, mas tem uma frase tatuada. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. O Igor levaria a namorada e o Neto levaria a uma bíblia. Fica conversando com Deus e bota a mãozinha. Maravilhoso. Próxima dupla. José e Joaquim. José, também conhecido como Segundo. Mais conhecido como Segundo, na verdade. Segundo? Eu sou de São Luís do Maranhão. Sou de São Luís do Maranhão. Adoro o Maranhão. Foi proposital a camisa aqui. Aí, ó, pronto. Eu sou bissexual. Sou hétero e monogâmico. É por aí monogâmico. Sou produtor cultural e DJ, mas também tenho uma carreira paralela como advogado e professor. Eu sou a... Produtor cultural e DJ, mas também advogado e professor. E a gente aqui, fazendo uma coisa de cada vez. Estudante. Eu terminei recentemente o mestrado em Ciências Sociais. Mestrado? Pela Universidade do Maranhão. E tava me especializando em antropologia da religião e das classes sociais. Gente, o José e o Joaquim estudam demais. É um trecho de um poema. Não lembro exatamente como é, mas é... Uma frase que define. É um trecho de um poema. Eu não lembro, mas é. É... Não sou nem eu, nem o outro. Sou qualquer coisa de intermédio. Pilar da ponte do tédio que vai de mim para o outro. Levaria pra uma ilha deserta com certeza. Olha aí. Bastante comida. Bastante comida. Então foi isso. Essas são nossas 10 duplas maravilhosas. Nossos 20 participantes incríveis que eu tenho certeza que vão entregar tudo e mais um pouco nessa terceira temporada do Túnel do Amor. E a gente não pode esquecer que pelo meio do programa também aparecem novidades, né? Já sabemos. Bom, espero vocês. Terceira temporada do Túnel do Amor vai ser, ó, sensacional. Tenho certeza que vocês vão amar. E aí já comenta aí embaixo quem você gostou mais, entendeu? Quem você não gostou. Não. Vocês gostaram de todo mundo. Fala a verdade, né? Beijo.